DJ Rio do Marley Rio do Marley Solamos, turização Respeita ele, bebê WS Olha que eu vacilei com ela Agora ela tá solteira de novo Já chamou as amigas pra balada Postou até no Insta Que tá de volta de novo, hein, bebê? Olha que hoje ela não tá valendo nada Vai beijar na boca da garrafa Até a noite inteira, bebê Então chama! Volta pra cima, bebê! Olha que eu vacilei com ela Agora ela tá solteira de novo Já chamou as amigas pra balada Postou até no Insta Que tá de volta, tá de volta, bebê! Agora ela não tá valendo nada Vai beijar na boca do litro Então vai! Vai beijar na boca do litro Bebê, beba, voava Fudiva, goçava Bebê, beba, voava E o Uniproduções Barreirinhas Um abraço pra vocês Minha amiga Jô Trinques Tayane Um beijo pra vocês No Davor do Zé Gomes Que a maré tem, bebê! Cheguei no camaré Foi aquele que matou Cheguei minha carteira Brinquei não tinha dinheiro Rapariga olhou pra mim Desse jeito não vai dar Olhou na minha cara e começou Cheguei no camaré Foi aquele que matou Cheguei minha carteira Brinquei não tinha dinheiro Rapariga olhou pra mim Desse jeito não vai dar Olhou na minha cara e começou a falar Então faz! Faz um pix, faz um pix Faz um pix, faz um pix, e aí? Faz um pix, faz um pix, faz um pix, e aí? Se você não tiver pix Hoje não vai fucar Faz um pix, faz um pix, faz um pix, e aí? Faz um pix, faz um pix, faz um pix, e aí? Se você não tiver pix, hoje não vai fucar Eita porra! RC Empório Espaço na tela Clímax Isso aí os móveis Cheguei no camaré Foi aquele que matou Cheguei minha carteira Brinquei não tinha dinheiro Rapariga olhou pra mim Desse jeito não vai dar Olhou na minha cara e começou Cheguei no camaré Foi aquele que matou Cheguei minha carteira Brinquei não tinha dinheiro Rapariga olhou pra mim Desse jeito não vai dar Olhou na minha cara e começou a falar E faz um pix, faz um pix Faz um pix, e aí? Faz um pix, faz um pix Faz um pix, e aí? Faz um pix, faz um pix Faz um pix, e aí? Se você não tiver pix Hoje não vai fucar E faz um pix, faz um pix Faz um pix, e aí? Se você não tiver pix Hoje não vai fucar Eita porra! Cuida! Bora! Eu quero é fazer o tchucu-tchucu Eu quero é fazer o tchucu-tchucu Eu quero é fazer o tchucu-tchucu Rapidinho atrás do palco é tchaca-tchaca Vucu-vucu Ai, viada! Olha, menina, tu só pensa em beijar Eu quero o tchucu-tchucu Tch-tch-tch-tch-tchá-tchá Daqui a pouco a festa acaba e o dia vem Eu não peguei ninguém Eu não peguei ninguém Olha, menina, tu cu-tucu-tchá-tchá-tchá Olha que eu quero tchucu-tchucu Tch-tch-tch-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero é fazer o tchucu-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Olha menina, tu só pensa em beijar Eu quero chucu-chucu, tchê-tchê, tchê-tchê Daqui a pouco a festa acaba, o dia vem Eu não peguei ninguém, eu não peguei ninguém Olha menina, tu cu-chucu, tchê-tchê, tchê-tchê Eu quero chucu-chucu, tchê-tchê, tchê-tchê Daqui a pouco a festa acaba, o dia vem Eu não peguei ninguém, eu não peguei Bora fazer, bora, bora Eu quero é fazer o chucu-chucu Eu quero é fazer o chucu-chucu Eu quero é fazer o chucu-chucu É rapidinho ali atrás, bora, pra aquele jeito Ai bebê Eu quero é fazer o chucu-chucu Eu quero é fazer o chucu-chucu Eu quero é fazer o chucu-chucu É rapidinho ali atrás Mas cuida de James Sombra! Naquele dia! Bora, Michele, bora, Michele! Se teu som é bom, toca meu CD Aqui você vai ter CD que é uma porrada Se teu som é bom, toca meu CD Aqui você vai ter CD que é uma porrada Olha que minha banda é boa, teu som vai estourar Topa os alto-falantes, minha corneta eu vou voar Bota a mão na cabeça, tapando os ouvidos O meu som na porrada até sair do estilo O teu som é fraque e não aguenta não Você vai virar pó, você vira churrascão Olha que se teu som é bom, toca meu CD Aqui você vai ter CD que é uma porrada Se teu som é bom, toca, toca meu CD Aqui você vai ter CD de qualidade Olha que minha banda é boa, teu som vai estourar Topa os alto-falantes, minha corneta eu vou voar Rony Variedade, bebê, um beijo pra você, galeguinho Muda os dados de lindade na turma e cruz Se teu som é bom, toca meu CD Aqui você vai ter CD que é uma porrada Se teu som é bom, toca, toca, toca meu CD Aqui você vai ter CD de qualidade Olha que minha banda é boa, teu som vai estourar Topa os alto-falantes, minha corneta eu vou voar Bota a mão na cabeça, tapando os ouvidos O meu som na porrada até sair do estilo O teu som é fraque e não aguenta não Você vai virar pó, você vira churrascão Olha se o teu som é bom Toca meu CD Aqui você vai ter CD que é uma porrada Se teu som é bom, toca, toca, toca meu CD Aqui você vai ter CD de qualidade Ou se teu som é bom Toca meu CD Aqui você vai ter CD que é uma porrada Eita, bebê! Cuida, meu DJ! Loja Acertos, Chapaquite Restaurante Eliane Lanchonete Três, irmãos Me já sentem! Originais do forró A pegada é essa A pegada é essa A pegada é essa Originais do forró A pegada é essa Davi Menezes Cléa Sousa Unhas Produtora Moral, hein? Respeita ela Olha que lindo tesão Bonito e gostosão Lado tudo só pra ver Você admira Os seus olhos e estrelas Que veio pra brilhar O meu mundo é colorido Você fala dos amores É cachaceira Tudo isso é Paixão dos amores Descachiga ela Vem me incendeia Meu grande amor Só quem se encanta Foi a sorte que mandou Meu bem, bebê! Olha! Tesão Bonito e gostosão Lindo tesão Bonito e gostosão Olha que lindo tesão Bonito e gostosão Lindo tesão Bonito e gostosão, bebê! Eu largo tudo só pra ver Você admira Os seus olhos e estrelas Que veio pra brilhar Meu mundo é colorido Você fala dos amores Quem quer beber cachaça Hoje, menino? Paixão dos amores De castigo ela me incendeia É meu grande amor Só quem se encanta Foi a sorte Foi Deus que mandou, bebê! E é lindo É tesão Ah, bonito e gostosão Lindo tesão Bonito e gostosão Olha que lindo tesão Bonito e gostosão Lindo tesão Bonito e gostosão É lindo? Ai, bebê! A grita aqui! Web e frota! Mídia Center Mídia Center Originais e Fomó A pegada é essa A pegada é essa A pegada é essa A pegada é essa Bora! Originais e Fomó A pegada é essa E hoje vai rolar uma farra lá no meu paredão A galera tudo doida com a mão no paredão Hoje vai rolar uma festa lá no meu paredão As meninas tudo doida com a mão no rabetão Vem, vem, vem e chama o paredão Vem, vem, vem com a mão no rabetão Vem, vem, vem e desce no paredão Vem, vem, vem com a mão no rabetão É diferente, né, bebê? Cuida! E hoje vai rolar uma festa lá no meu paredão A menina tudo doida com a mão no paredão Hoje vai rolar uma festa lá no meu paredão As menina tudo louca com a mão E vem, vem, vem e pinando o rabetão Vem, vem, vem com a mão no paredão Vem, vem, vem e pinando o rabetão Vem, vem, vem com a mão no rabetão Paredão do profeta Bola, tizinho, cuida! Essa aqui é pras interesseiras Ainda bem que eu não sou Bola, bebê! Mas olha só A Rebeca, todo mundo tá de olho nela Não se envolva, não se ilude, vai tirando o olho dela Olha só A Rebeca, todo mundo tá de olho nela Não se envolva, não se ilude, vai tirando o olho dela E não quer compromisso Ainda mais que tu é liso Não pode correr o risco Se não vai pagar, amigo Mas tem que ter dinheiro Tem Tem que se garantir, parceiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira A Rebeca, vai de carro Que tu pega! Paredão, terremoto! Ai, neguinho! E olha só A Rebeca, todo mundo tá de olho nela Não se envolva, não se ilude, vai tirando o olho dela Olha só A Rebeca, vai tirando o olhinho dela Não se envolva, não se ilude, vai tirando o olho dela Vai beber Porque não quer compromisso Você tem dinheiro, tá liso? Não dá certo não Não quer compromisso Ainda mais que tu é liso Mas tem que ter dinheiro Tem Tem que se garantir, parceiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira Ai, bebê, pega assim Pega assim Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira A Rebeca, vem de carro Que tu pega ela assim, bebê Vem! J.F. Net Rural Bora! Vem de carro que tu pega, bebê Tá preparado, tá? Então bora A queridinha WC Queridinha Originais do forró Eu não sei mais O que vou fazer Quando ela me chama É pra beber, 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 beber E todo dia Vem pra minha cama Falando no ouvidinho Que me ama Bora lá, tá? Vem, colôs! Eliane Vem assim, ó E ela pede Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota no coração E ela pede Cidadinha que eu te dou Nesse forrózinho gostoso Eu e você a noite todinha, hein, bebê? E ela pede Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota no coração E ela pede Cidadinha que eu te dou Nesse forrózinho gostoso Vem pra cá, meu DJ Sombra! Queridinha WS Eu não sei mais O que vou fazer Quando ela me chama É pra beber, 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 beber E todo dia Vem pra minha cama Falando no ouvidinho Que me ama Alô, Francisco! Mídia, sente E ela pede Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota no coração E ela pede Cidadinha, senta-me Nascindo, desse jeito Tá gostoso demais Então bota, bota Vem, vem, vem E ela pede Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota no coração E ela pede Cidadinha que eu te dou É pra estrundar No paredão, meu DJ Cuida! Paredão Tsunami Estronda aí, meu paredão Tsunami Queridinha Bora, Jason! Chapa quente Joga a mãozinha pro alto Em tailão, descendo No bailão elas gostam de bailar No bailão, elas gostam de bailar Me descente Gersonza, minha cabeleireira top Então vem! Bota, bota, bota Bota pra sentar 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 Bota, bota WS Super Chocle V10 Bota, bota, bota Essa menina é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo O meu DJ No bailão elas gostam de bailar No bailão elas gostam de bailar WS Vem, vem Acesso modas É o que? Então bota, bota, bota Bota pra sentar Louca pra sentar Bota pra sentar Bota, bota Baletão NV Natão Veículos Bora Essa música que é a cara do Fã de Maguí da V Só ele que me assenta no chinteirinho pra essa música Quem nunca dirigiu um brinca E quando ficou bebo Deu três tapas no painel do carro Quem nunca Essa cidade E quando viu tinha Tava na porta de quem mais tinha saudade Esse foi ontem a noite Tava na calça da dela Fiz besteira E hoje Solte uma mensagem dela Dizendo assim Cê é louco? Tô com outro E pra gente nascer Você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se derrui com esse doido Aí cê lembra que som O top dois da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se derrui com esse doido Aí você nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se derrui com esse doido Aí cê lembra que eu sou O top dois da sua vida Até a próxima vida Mas se liga Se derrui com esse doido Aí cê lembra que... Você não grita não, viu? Cê me liga mesmo Bora Me liga Tô na torcida pra ser O número um da tua vida Tô na torcida pra ser O número um da tua vida Bora Esse foi eu ontem Da noite Cheguei na caçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem Dizendo assim ó Cê é louco Tô com o outro E pra gente nascer Tá gente vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se derrui com esse doido Aí cê lembra que eu sou O top dois da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se derrui com esse doido Aí você nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se derrui com esse doido Aí cê lembra que eu sou O top dois da sua vida Até a próxima vida Mas se liga Se derrui com esse doido Aí cê lembra que eu sou Me grita Me liga Tô na torcida pra ser O número um da tua vida Tô na torcida pra ser O número um da tua vida O número um da tua vida Eita porra Isso aí as móveis A velha pra ser Bora, cuida que tem mais sucesso Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar um braba Chama as amiguinhas que gostar Sequência de botadona na rabada Ela só quer socar não Ela só quer socar não Sentar de Vai, cuida Ela só quer socar não Sentar de Rebolada Vai ser Pá, pá, pá Fazer se esviar Delícia Só quer socar não Eita Vai ser Pá, pá, pá Vai se esviar Na rabada deles Vai, vai WS Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar um braba Chama as amiguinhas que gostar Da caixa Ale, bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar um braba Chama as amiguinhas que gostar Sequência de botadona na rabada Desses viados Sequência de botadona na rabada Dessas viadas Ela só quer socar não Sentar de Rebolada Vai ser Pá, pá, pá Parece mal cantar Ela só quer socar não Sentar de Rebolada Vai ser Pá, pá, pá Vai nesses viados Ela só quer Sentar de Rebolada Vai ser Pá, pá Vai nesses viados Bota, bota Não vai bem, não vai bem Não vai bem todas hoje É porque também não fica as casas A vaquejada A menininha sai com Abandonada Na putaria A minha ex sai com as amiguinhas Abandonada Na putaria O meu amor Saiu com Abandonada Mas amiguinha Eita menino Me deixou na roda da outra Mas quando eu chego E pego você assim Amar Você não pode escapar Você não pode Eita Apaga a receita Tá feita, tá louco Cuida Bora, Zoré Bora, Zoré Bora, bora Gera Sousa Fala com o microfone ali Na putaria, a minha ensaio com as amiguinhas a vara 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 A minha ensaio com as amiguinhas a vara